Cada um, pra homenagear o Porca-Véia O primeiro é o meu? É, o Cristino tu vai trovar a dois, três versos A dois, três versos? Dois versos cada um só Ó, Diego, a quantia é linha? Mais linha, seis linha A memória tá curta, vamos lá Vamos lá Bem, gente, entra o dono da casa E proprietário da rádio Garcia O Daer Garcia Cantando o primeiro verso pra homenagear o Porca-Véia Abragaita, sessão da meia E mais pra cá, Garcia E ele tem que por... Buenos dias, minha gente Vou tirar um verso da ideia Pra saudar um cantador Que alegrou muitas plateias Hoje nós só recordamos O saudoso Porca-Véia O saudoso Porca-Véia Pesou muito na balança Lembrando o seu chapéu preto E o seu cabelo me trança E muitos apaixonados Por recordar da lembrança Eu! Dança da meia ainda, meu filho Vou recordar da balança A todos os cantando O que por hoje vai ser um lindo melório E tocando meus bailão Tinha porca-veia no repertório Tinha porca-veia no repertório Isto é pura verdade Amigo Celso de Almeida Hoje só resta saudade Parece que eu vejo porca-veia no repertório Tocando na eternidade 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 Tem silêncio e muito choro E do tempo da lembranças Começou muitos namoros Espero que lá no céu Tenha um chiqueiro de ouro Tenha um chiqueiro de ouro Eu gostei da tua rinha É o tomador do meu lar Que é o grano e portelinha E agora precisamos Alguém seguindo a sua linha Último verso, peraí, García Que seguimos a tua linha E nós aqui não somos tontos Por isso é que eu conto Com vocês agora eu conto Vamos parar com a trova Que o churrasco já está pronto O churrasco já está pronto Num velho estilo pampeano Sabemos que porca é um bicho E todos estão interpretando A porca do parafuso Que também faz muito dano Na rima eu não rebaixo É coisa de um índio macho Que às vezes termo por baixo Mas continuamos apertando Esse verso é muito bom Vamos comer um churrasco É cerrar a sensação E vamos tirando a live E parando com a transmissão Valeu, Celso Lefeira, até breve Voltamos já Voltamos lá, não sei o que é daí Valeu! Adair Garcia, portariz, Celso Lefeira E aí Ah, você está louco Os homens só vão de trova Eu tenho que me ver